Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre aqui no Quai Chegamos nesta semana a 1 milhão e 100 mil visualizações Realmente é algo que a gente fica tocado e emocionado Porque falar de monarquia atual no Brasil realmente é uma vitória Nós temos vídeos falando da família imperial brasileira e também da política nacional Muito obrigado por você estar seguindo o canal Monarquia Livre Esta conquista é sua Ave glória, ave império Ancestino 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 O que é isso?